Minutos com Deus Você olha a fumaça do altar de bronze, ela tem um cheiro, e esse cheiro é de morte, certo? Agora, ali, para comprovar a morte, fica uma cinza em cima do altar, daquilo que foi queimado, então Deus se agrada do cheiro da queima da carne, sim, por que é que não gosta de um cheiro de churrasco, né? A gente é gaúcho, né? É bom comer também, né? Só o cheiro é ruim. O pessoal está lá, onze e meia, a briga lá dentro está grande, né? Só Jesus. E aí tu sente um cheiro de churrasco, aquilo dá um prazer, e aquilo provoca muitas coisas, vontade de comer. E aí, então, esse cheiro de queima, de holocausto, e mais a cinza que ficou, agrada a Deus, porque alguém que não presta morreu. Alguém que é inimigo de Deus morreu. Quando você vai lá para o altar, o segundo altar, é diferente. Lá é a ressurreição do seu filho, né? Aquele aroma da ressurreição. E não é um cheiro de churrasco e nem vai ficar cinza ali, né? Que aquele incenso moído é o Cristo moído pelas nossas iniquidades, Isaías 53. É o incenso, então é queimado, e aquele aroma não é de churrasco, né? É diferente o aroma para Deus. Aquele aroma é para mostrar para Deus que somos vasos totalmente entregues para a sua expressão na terra. E para servi-lo. E para servi-lo.